Ela é linda, bem-sucedida, e realizou o sonho de todas as mulheres. A doutora Paula Lins descobriu a cura da celulite. E eu perdendo meu tempo aqui à toa, hein? Tchau! É cirurgia. Eletrochoque. Não cumpri muito. Senhoras e senhores, doutora Paula Lins. Não, 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 não. Fui no cu, vai apodrecer. Meu Deus. Depois de tanto de sacrifícios, do chocolate, É verdade que eu não comi! Pô, você tá viva, não é possível? Tô morta, graças a Deus. A partir de hoje, o meu dom passa a ser o seu dom. Ei! Malucro, parece que vi um fadasma. Perdoai-me, senhor, mas eu sou filha de Deus. Dá essa vontade de fazer machina que não passa! Eu vou cantar e depois eu quero comer a sua rabada. Repete! Sono pesado, hein? Meu Deus, já sei até você! Por quê? Nada, desculpa. A Alice está? Por quê? Agora, para conseguir descansar em paz... Minha mãe tá aqui. Para impedir que o milagre continue sendo vendido por causa dos efeitos colaterais. Isso! Ela vai precisar de muita presença de espírito. Ai, gente! A gente... Hoje você não escapa... É Xunxende! Tô toda essa porra do meu ansiolítico! Isso é colírio. Mas serve! Hoje é o que? Mizinho? Eu vi a glória! Eu vi a salvação! Aleluia, Senhor! Aleluia! Hoje é hoje, é hoje Tô querendo te pegar de novo